E voltamos com mais Total War Troy, olha que galera bonita mano, simbora galera, vamos invadir o último povoado dos nossos inimigos próximo das amazonas né, dos nossos inimigos, como é que é o nome dessa facção aqui? Eu sempre esqueço o nome, vambora, 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 vamos lá, vamos acabar com todo mundo, vamos vir aqui meter lança na cara dos malucos. Vamos fazer o que a gente faz de melhor que é brigar, utilizar os nossos lanceiros aqui pra pegar os inimigos aqui no canto caso eles deem mole, vamos vir pra cá. Eu vou utilizar minha munição quase que toda aqui nesse gargalo aqui, mesmo o inimigo tendo dois exércitos grandes aqui, guarnição mas um exército, eu ainda sou mais forte que ele né, o poder das unidades é muito melhor né, vamos tacar lança aqui nesses caras aqui e acabar com eles. Vamos lá. Vamos ver o estrago. Eles tem escudo mas eles vão morrer. Toma. Eu adoro o barulho da lança ainda, mano. Olha isso, cara. Eu vou matar o máximo que eu conseguir aqui. Quem tá atirando em mim aqui? Não, vou vir pra cá com os lanceiros, vai. Recua pra cá com os lanceiros. E a gente já já, já, já entra aqui. Mas vamos pro meio do mato aqui que a gente fica escondido. Vamos botar pra fugir aqui. Acho que foi né, foi embora. Agora vai vir mais um, a gente vai botar pra fugir também. Assim que acabar a munição a gente avança pra cima. Nossa, é muito dano, cara. É muito dano de perfuração, cara. Matou só 6, matou 48, matou 33. Maluco. Vaza, recua. Recuou, cuzão. Vai chegar uma hora que não vai dar mais pra recuar. Que eles vão fugir de vez. Que eles vão quebrar. Maluco. Esses aqui já era. Esses aqui já era. Nossa, sobrou um, morreu. Acabou. Uma unidade inteira do inimigo já pereceu já. Beleza, a munição desses caras acabou. Quando a gente invadir aqui, esses lanceiros vão correr. Daí eu mando os meus ali. Continua aqui, maluco. Esses caras vão fugir já já. Nossa, tadinho, mano. Tá até pena, olha isso. Por isso que eu meto o lança aqui. Ó, tá vindo o arqueiro pra cá. Eles tão vindo de suporte pra cá. Vai, doido. De costas. GG, quebrou. Esses aqui tão mortos. Esses aqui não vão fazer mais nada, não. Tá, recua pra cá esses caras aqui. Fica aqui com a gente. E vamos vir pra cima. Vamos lá. General vai junto. Pufa todo mundo. Acho que eu vou até pegar... Esses lanceiros aqui. Vamos andar pra cá. Beleza. Beleza. Não tem nenhum... Ah, tem um general inimigo vindo aqui. Agora não tem mais o que fazer, mano. É charge, charge, charge aqui. É ir pra cima e é isso. Os arqueiros ali não tão fazendo um trabalho muito perigoso, não. Quando o herói inimigo vier pra cá, eu mato ele. A gente tá ganhando porque a gente tá pau a pau aqui, né? Com lanças. Vou duelar com esse cara aqui. Ih, correu. Correu de mim. Vou pra cima dele. Vou pra cima do cara ali. Dois, um, bufa. Ah, correu de mim. Tá correndo, cara, mano. Vamos colocar medo aqui. Humilhar os mortos. Os caras aqui tão parados até agora. Vou parar esses caras aqui pra tacar lança no inimigo. Os caras tão até agora parados aqui, mano. Vamos vir aqui agora com esses caras aqui. Olha isso, que doido. Vamos vir aqui. Tamo ganhando. Vou pra cima do general dos caras. Vou duelar contigo. Toma nas costas, uma furada na bunda. O outro tá vindo aqui. Tem cavalo aqui embaixo. Eu acho que a gente vai... A gente vai ganhar o duelo. O cara vai fugir. O cara não vai aguentar o duelo aqui, mano. Que otário. Olha isso, cara. Os caras, ao invés de enfrentar a gente, tão fugindo aqui. Beleza. Aqui a gente ganhou. Vamos atacar aqui. Rapaz. Continua matando aqui. Vai atrás desse cara aqui, doido. Não deixa eu fugir, não. Ah, deixa eu fugir, vai. Ele vai morrer de qualquer jeito porque ele tá transtornado. Caramba, a gente vai perder aqui. Vamos voltar. Aqui não tem como ganhar, não. Eu achei que tivesse como ganhar desse lado aqui. Não tem como, não. Vamos correr. Esses lanceiros com escudo são mais fortes do que os lanceiros comuns. E tem fundeiro renomado aqui, que são mais fortes. Vamos vir pra cá. Vem pra cá, cai na porrada. Os caras estão perdendo o coração. Estão preparados e prontos. Vamos vir aqui. Deixa esses caras aqui sendo perseguidos. Ativa a aristia. Porra. Ui, cara. Corre, doido. Não fica aqui, não. Os canelinhas finas ficaram parados aqui, mano. Os canelinhas finas são foda, cara. Vamos lá. Vai rolar a maior treta do mundo aqui. Acho que não tem problema em dar uma martelada aqui, né? Vamos lá. Vamos ver um charge fodido aqui. Ah, tá correndo a gente. Ah, cuzão. Beleza, aqui já correu todo mundo. Aqui eu vou colocar pra vir pra cá, pra gente enfrentar os malucos ali. Por que que parou de andar, cara? Eu nunca vou entender o que que tá acontecendo com esse jogo. Em batalhas de cerco, às vezes, os bonecos param de andar. Eu não entendo. Sempre acontece isso. Quando eu, sei lá, tô indo pra cima. É esquisito. Os caras param de andar, velho. Boa. Mata esses fundeiros aqui. Tá morrendo tudo. Enquanto esses lanceiros aqui descem, a gente arregaça todo mundo ali embaixo. Vem pra cá. Os cavaleiros ali, os fundeiros, não dá trabalho. Mas a gente vai cair na porrada, não vai ter problema, não. Esse é um dos cercos mais cuidadosos da minha vida. Vamos ver se eu mato esse cara aqui. O general tá bugado. Tá dentro do... Ele tá... Aê, consegui prender o cara aqui no combate. O general ficou meio preso ali. Na hora de charra já. Você vem pra cá. Você vem pra... Ficar pra cima. E vocês lanceiros vêm pra cá. Tô matando o cara aqui, mano. Vai sobrar nada dele. Corre, maluco. Vai correr de mim. Eu vou correr atrás de você. Não vou deixar você fugir, não. Eu vou esperar os caras chegarem aqui pra gente lutar. Mata logo. Putz, eu tô muito cansado, cara. Os dois tão cansados, mas eu tô muito mais. Pronto, matei. To hate is with you. Without delay. To hate is with you. Pro Hades com você, motherfucker. Lanceiros vêm pra cá. Ataca aqui. Esses lanceiros com escudo são os lanceiros que a gente tá... Tá acostumado a ter no exército do... Do Menelaus, né? A gente vai dar conta agora aqui dos caras aqui. Aqui tão os centauros batedores e os fundeiros que a gente vai acabar com eles. Batalha boa, mano. Rapaz, tá dando umas belas, umas batalhas isso aqui, hein? Ataca aqui com os espadachinhos. Vem pra cá com os caras de clava. Vamos acabar com os inimigos. Um, dois, três. Mesma coisa pros caras de clava. Já já a gente mata os caras. Beleza. Vou ativar aqui... Humilhar os mortos. Vamos pegar os caras aqui. Não, será que eu ir por aqui não. O cara tá trolando. Ah, ganhamos, mano. Caramba, sem precisar lutar com a cavalaria dos caras e os fundeiros. Ganhamos. Maluco, que batalha foda. Que batalha foda. Vamos passar. Exterminados. Eu só não vou pilhar e devastar porque não vale a pena. Talvez eu devaste. Sendo muito sincero... Não, eu vou espolhar e ocupar. Essa cidade é a última da região aqui. Deixa eu desfazer isso aqui. Eu só não vou consertar isso aqui porque... Eu não preciso, de fato. Meu exército é muito forte. Ah, não. Ainda tem gente ali, ó. Nossa, ainda tem mais uma província. Eu não acabei com eles, galera. Eu achei que tivesse acabado com os nossos inimigos. Que troll. Que inimigos ignorantes esses, hein? Porra, vou te contar, mano. Eu vou consertar umas coisas que estão quebradas aqui faz um tempo. Vamos botar um decreto aqui de ordem pública. Que é importante. Estrutura danificada aqui desse lado. Vai faltar recurso aqui. Em Terminus. Aqui também vai faltar. Estrutura disponível. Eu acho que eu vou fazer um campo de recrutamento. Deixa eu ver. Aqui embaixo vai ser o meu campo de recrutamento. Não vai ser ali em cima, não. Acho que aqui eu poderia fazer alguma outra coisa. Acho que eu vou até guardar esses pontos aqui. Bom, não tem mais o que fazer. Eu vou passar o turno, mano. Tomara que a gente não seja destruído pelo Enéas aqui. Tomara que ele não tome esse povoado onde está a Helena. Vamos lá. Ah, maldito. Ele atacou de novo, cara. Duas vezes no mesmo lugar. Não vou ter como defender, não. Ele vai levar a Helena embora. Filho da mãe. Ele não tomou a cidade. Ele destruiu tudo, mas ele não tomou a cidade, o desgraçado. Eu vou consertar de novo aqui. Eu vou fazer alimento aqui. Eu vou vir pra cá. Deixa eu pensar primeiro se eu vou pra lá ou não, né? Tem essa questão. Ele tá fazendo emboscada aqui. Ele tá bem aqui fazendo emboscada. Eu sei. Eu consigo ler os movimentos do meu oponente. Vamos fazer um outro exército aqui. Acho que não tem como recrutar coisa melhor aqui, não. Vamos rezar pra ele não quebrar nada aqui, mano. É um filho da mãe, cara. É complicado, né? O... 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 O Agamemnon não pode atacar aqui. Porque... Olha que merda. Agora que eu tô vendo. O... O Agamemnon não pode atacar aqui. Porque o cara entrou na postura de... De se esconder. Ele tava na postura de andar. Aí quando ele destruiu o lugar ali, ele entrou na postura de se esconder. É um filho da mãe, cara. Vamos destruir essa cidade aqui de Amazonas. Eu espero que não tenha Amazonas. Ah, tem um pequeno exército. Não tem mais. Morre logo. Eu não pretendo expandir muito, galera. Eu pretendo só ocupar... Alguns lugares aqui. Tipo, pegar madeira e tudo mais. Eu pretendo ocupar esses lugares pra mim. Mas eu não pretendo... Ir muito longe, não. Sinceramente. Eu tô pensando aqui. Acho que vale mais a pena não ir muito longe. Melhor a ordem pública aqui. Demolição. O que foi demolido aqui? Conserta aqui. Faz mais alimento aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Aqui em cima. É, não tem nem mais como construir absolutamente nada, né? Se eu vim aqui fazer um cerco... Eu consigo unificar toda uma província, né? Foda. Fueda. É fueda, meu. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui. Acho que tá na hora de acabar com o meu inimigo, né? Que deu tanto trabalho aqui desse lado. Ele até tem um exército bom. Vou acabar com ele. Ele tem um exército bem mais ou menos, na verdade. Deixa eu ver aqui. Ele tem lanceiros ruins e arqueiros bons. Bons augurios. Ae, ataque corpo a corpo. Bom, eu vou fazer com ele a mesma coisa que eu fiz no... No outro lugar lá. Vambora. Vamos lá. Eu vou mover nossos personagens pra cá. Eu vou pegar esse pessoal aqui. Vou vir bem aqui pra frente. E vou pegar o nosso general e vim de carruagem por aqui. Tinha me esquecido que esse general tem carruagem? Será que eu consigo matar alguém com ele? Meio que dar uma emboscada, matar esses caras aqui. Ou a carruagem vai pra cima pra bater? Ah, ele atira. Ele atira normal, olha só. Deixa eu ver. Eu vou parar aqui reto e vou ficar... Ah, ele atira. Mesmo ele estando de costas, ele dá uns disparos. Gostei. Vou ficar aqui atirando. Vou ficar usando a carruagem pra dar sneak attack. Rapaz, tá pegando tudo nas costas do cara o tiro. Vamos lá. Vamos meter lança aqui. Esses aqui são fracos. O escudo deles é ruim. É ruim. É ruim. Mas por que que os fundeiros aqui não estão atirando? Vamos lá. Vamos ver. Olha isso, cara. Nosso general tá mandando muito bem aqui. Eu vou ativar aqui o buff de dano. Ele vai mirar no comandante dos caras e vai dar um dano fodido, ó. Ó, 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 ó. Nossa, mano. Eu acho que eu vou conseguir sniper os dois antes da batalha começar de verdade. Mais um tiro. Toma. Se correr de costas, vai morrer. Aqui é pedrada. Ó, esse aqui tá morrendo já, galera. Esse aqui vai tomar. Nossa, esse cara não vai aguentar, mano. Esse cara vai morrer. Vou meter lança aqui pra meio que tancar as arpias. O cara tá fugindo aqui, mano. Não aguentou, não. Um tiro. Tá voltando, mas vai tomar flechada de novo. Beleza, aqui já dá pra mandar. Aqui já dá pra mandar. Eu poderia deixar esses caras aqui juntos, mas eu vou mandar pra cima. Ah, será que eu acerto ali? Eu acho que eu acerto aquele cara ali, mano. Mesmo a gente estando longe, a gente tá no range. Ó, 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 ó. Eu vou mirar nele. Eu tô no ângulo certo aqui. Eu tô no ângulo que dá pra acertar. Ô, matei o herói inimigo. Vou continuar dando tiro aqui. Vou continuar metendo tiro aqui nos caras. Não tem nem o que fazer mais. O foda é a quantidade de flechada na cara aqui, né? A quantidade de flechada aqui é um problema. Deixa eu sair daqui. Vamos vir pra cá com o nosso general. Começou, mano. Vamos ter que pegar a carruagem aqui e fazer festa agora com ele. Mesmo a gente apanhando aqui. Vamos recuar aqui com todo mundo aqui pra não morrer. Parou de andar, mano? Por que parou de andar? Como é que tá aqui? Mata aqui. Mete pedrada aqui. Beleza? Porra. Parou de andar, velho. É foda usar carruagem às vezes, hein? E ele tá atirando. Nossa. É muito foda, mano. A carruagem, quando ela funciona, é outra parada, né? Quando ela funciona, é outro nível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dispare em movimento. Atropela aqui. Nossa, é muito bom, cara. Continua atropelando aqui. Morreu. Conseguimos, galera. Caramba, que batalha fácil essa daqui, mano. Não perdi quase nada das unidades. Beleza. Acho que o nosso inimigo já era, né? Eu não quero mais ouvir desse cara, mano. Na moral. Pelo amor de Deus, cara. Some. Ah, não, cara. Ele tem mais um território, cara. Ele não foi destruído ainda, doido. Foda, né? Bom, os macedônicos estão aqui e eles não nos odeiam tanto, não. A gente vai segurar no próximo turno e vai ficar tudo bem. Eu acho que eu vou recrutar um cara desse aqui. Pronto. Aumentou o grau administrativo. No problem. Ai, ai. Eu vou recrutar mais um cara desse aqui, mano. Só pra gente ter mais munição e mais tiro por turno, né? Bom, onde é que tá esse desgraçado? Onde é que é a capital? Será que eu consigo fazer paz com ele? Deixa eu ver aqui. Não agressão, blá, blá, blá. Aliado de... Aliado militar. Anexação não. Paz. Dá pra fazer paz com agriofontes aqui em cima. Vamos fazer com eles? Vai diminuir minha avaliação. Vamos fazer paz, mas pacto de não agressão. Não vou me encher o saco de ninguém, não. E... Com guerra aqui em cima. Nossa, já tô até vendo o tanto de guerra que a gente ia ter que subir aqui. Vou tentar tirar toda a madeira deles. Não dá. 3K de madeira não dá. Mil dá. Mil de madeira. Ouro. 50. Bronze. 200. Pedra. 100. Comida. Dá pra tirar 999 de comida? 980 de comida. 950... 888? 890? 890? 901? 905? 920? 940? 930? Pronto. Tirei tudo dele, mano. E paz. A minha confiabilidade piorou um pouquinho, mas pelo menos eu consegui pacto de não agressão com esse merda aqui. E eu não vou ter tanto problema. Pronto. Ganhei até uma quest. Olha que legal. Eu sou um diplomata, galera. Eu sou um diplomata que odeia a violência. Eu odeio a violência. Eu odeio a violência. Aqui não sei se vai revoltar, mas olha isso. Os caras gostam de brincar, né? Aqui comida. Não tenho bônus de influência. Eu não vou fazer nada. Aqui eu preciso fazer alguma coisa pra não revoltar. E uma guarnição talvez seja útil aqui. Senão as amazonas atacam aqui e comem nosso rabo, né? Na real, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Desfaz aqui ordem pública. Não vou fazer nada, não. Aqui na Ática, que é esse lugar aqui, eu vou precisar de mais recurso, né? Comida. Pronto. Agora eu vou ganhar bem mais comida aqui nessa região aqui. Acho que é isso. Não sobrou nenhum recurso. Agente não movimentado. Ah, esse cara tá vivo? Voltou à vida, né? Será que consigo matar essa mulher aqui? Nível 18, a Leda. Deixa eu ver. Ela é a Leda Narguile? Aquela jornalista? Vamos ver. Se eu conseguir assassinar... Fracasso. Droga. Tudo bem. Não consegui. Mas deu pra... Deu pra sentir um gostinho ainda. Mais XP pra todo mundo que tem escudo. Não vou atacar aqui ainda. Cara, agora eu tô numa encruzilhada aqui de Amazonas, né? Tem a Amazona ali em cima. Tem a Amazona aqui. Vou ter que tomar essas regiões aqui. Não vou poder só ir embora. O que eu faço, hein? Eu acho que eu vou vir aqui, ó. Que aí eu tenho como vir pra cá e pra cá. E no próximo túnel eu ataco elas ali. Vamos ficar na atitude emboscada aqui. Que se vier exército aqui, a gente defende. Ponto de habilidade pro Aquiles? None can stand against me. Aquiles é arrogante. Gosto dele. Tesouros pós-batalha. Irredutível. Herói famoso. Vamos diminuir o custo de recrutamento, vai. Vamos lá. O que falta lutar aqui? Pátroclo. Nosso priminho, Pátroclo. Vamos cair na porrada aqui, então. Recuperar nossa cidadezinha aqui. Meu irmão. Essa batalha vai ser gostosinha. Mas sabe o que eu vou fazer? Tem tanto arqueiro do outro lado. Eu acho que eu vou preferir lutar isso no campo de batalha. Vamos aguardar. Vamos manter nosso inimigo preso aqui um tempo. E a gente luta com ele no campo de batalha. Vamos passar o turno. Maldito Enéas. Cara, que ódio que me dá isso aqui, galera. Olha isso. Ele de novo nos atacou no mesmo lugar. A gente devia se defender só pra... Não, não tem nem como se defender, né? Agora que eu tô vendo. Eu vim pra cá à toa achando que dava pra me defender. Não tem o que fazer. Vamos só passar. Vamos. 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 Agora ele vai tomar mais um povoado meu. É sério? Cara, é muita sacanagem isso, cara. Tá muito errado isso aqui. Não tem o que fazer, mano. Tem o exército de salamina do lado. A hipólita atacou aqui, cara. Ah, que nojenta, velho. Eu vou tomar de volta pra mim. É um filho da puta esse Enéas, cara. Como é que luta contra um merda desse se ele fica aparecendo e sumindo toda hora? Toda hora ele fica aparecendo e sumindo. E o Ajax não ataca ele, mano. O Ajax não ataca o cara. O Agamemnon ataca. O Ajax não. Toda hora. Conserta aqui. Mano, ele destruiu tudo que é meu. Tudo que é meu ele destruiu. Todos os prédios aqui. Cara, o Ajax precisa vir junto nessa guerra. Não dá pra largar o Ajax. Ajax, pelo amor de Deus, Ajax. Entrar na guerra. Contra a Dardânia, pelo amor de Deus. 0-5. Buscar acordo. Comida. Por favor, Ajax. Pelo amor de Deus, velho. Tá olhando ali, cara. Ele tá olhando. Agora ele vai acabar com todo mundo aqui, o Ajax. Agora ele acaba com esse filho da puta. Que ódio, mano. Ele ficou olhando no Fernando, cara, velho. Tem um exército gigante aqui dos lícios aqui descendo. Aí é foda, né? Eu vou lutar para o último. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse povoado pequenininho aqui. Que é o lugar que eles vão atacar aqui. Pronto. Tô safe aqui. Tô safe aqui em Claros. Que é esse povoado pequenininho aqui. Se me atacar, vai tomar. Atacou, levou aqui. A Hipólita saqueou aqui, mano. Ela não tomou o lugar. Isso me deixa puto com o Amazonas. Como esse aliado vai subir aqui, eu acho que eu vou vir pra cá. Tomara que não tenha um exército grande delas vindo por aqui. Senão eu vou me... Opa! 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 Me vinguei. Vingança? Ah, vingança é plena. Não matou minha alma. Envenenou a desgraçada. Boa, motivação. Executa todas as Amazonas. Vambora. Faz uma... Faz um cerco gigante aqui. Compre as armas de cerco. Caralho, eu vou matar um monte de Amazona, velho. Vamos lutar no próximo turno. Elas vão perder, mano. Estão tudo fodidas. Estrutura danificada aqui de navios. Construção disponível. Estou sem recurso. Vamos lá. Baticles. Esse Baticles é o cara que apresentava jornal, né? Ahn... Aqui os caras estão fraquinhos, né? Vitória, Cadmê, né? Acho que vale a pena lutar porque a gente enfraqueceu eles um pouquinho, né? Hum... Vamos lutar. Hum... Nevoeiro, hein? Maluco. O Nevoeiro é muito bom pra gente. Cara, Nevoeiro pra gente é maravilhoso, galera. Nossa, Nevoeiro vai ajudar muito. Agora que eu me liguei, o... Os inimigos, eles têm dificuldade de enxergar no Nevoeiro. Vamos fazer um baita de um porradão aqui. Fazer aquele porradão nos inimigos. Cara, o Nevoeiro vai ajudar muito a gente. Vamos vir aqui na frente. Pra gente meter lança nos caras. Vamos lá. Tem todo mundo aqui. Nevoeiro vai ajudar a gente a não tomar tiro. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Unidade pesada na lama é um problema. A gente sabe disso, né? Do episódio passado. É... Eu vou atirar... Ativar a edge de Zeus. Eu vou ficar bem resistente quando a gente chegar perto. Maluco, eu vou direto pra cima. Vou nem perder tempo aqui. Deixa todo mundo arrumar aqui. Arruma. Arruma direitinho aqui. E... Vambora. Sem perder tempo. Deixa o lanceiro pegar a lateral aqui. Pera, você tá indo devagar, irmão? Vai rápido, buceta. Aê! Vem pra cá. Vem pra cá. Gigante. Vem pra cá também. Esses caras da lança, acho que vai ficar tranquilo. Pátroculo, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Mira aqui nos inimigos. O pátroculo vai matar aqui. O general inimigo. Então nem tem por que se preocupar muito. Beleza, fizemos a Blitzkrieg aqui. Botamos os arqueiros tudo pra fugir. Foi bem rápido. Mata ele, pátroculo. Toma. Conseguimos. Conseguimos. Botamos os caras pra fugir. Eles estão routed. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Massacre. A vitória. É perto de você. Vem pra cá. Gigante. Vem pra cá. Morreu. Conseguimos. Vai tomar nas costas. Ah lá, mano. O cara comemorando já. Até que essa batalha foi fácil. O jogo não reconhece o poderio dos nossos exércitos. Pronto. Morre aqui. Acabou. Eles não vão conseguir correr pra sempre aqui. A barrinha tá indo já. É nosso. O que tá faltando pra acabar aqui? Acabou. GG, mano. Ocupa. Pronto. Recuperamos comida. Bastante comida nessa região aqui. Agora eu vou ter que destruir o desgraçado aqui, né? Ou eu não destruo? Hum. Eu vou deixar esses caras aqui inteiros. Acho que eu vou destruir esses malucos aqui. Vou destruir o Heitor, mano. Acho que eu vou destruir esses caras aqui. Eles é quem dão trabalho pra gente. Ou esses caras aqui. Eu posso tomar duas províncias aqui. Uma de comida e uma de ouro. Uma ótima ideia. Eu vou tentar matar essa mulher aqui. 13%. Será? Fracasso. Troca. Vai chegar uma hora que vai ser só assim, mano. Só fracasso. O que que eu posso construir aqui nesse lugar aqui? Vou dar upgrade aqui em tropas, né? Dar upgrade aqui também. Que é o que a gente pode ter pra recrutar. Acho que eu deveria descer agora. Ou vir pra cá. Deixa eu ver se esses caras tem amigos, né? Deixa eu dar uma olhada se eu vou precisar lutar com os traços. Isso é um problema agora. Mandar esses caras aqui atacarem aqui. Mandar esses aliados aqui atacarem aqui. Pra gente não ter problema. Mandar eles atacarem os dardanios. Que são chatos pra cacete. Vamos ver se os malucos aqui de cima tem aliados. Eles não tem aliados, o pessoal aqui. Olha! Eu posso acabar com eles, mano. Eles são amigos de inimigos meus. Posso acabar com esses caras aqui. O que devo fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou descer. Tá na hora de fazer um novo exército. Aqui já foi feito o que tinha que ser feito. Eu defendi o que tinha que ser defendido. Tomei o que era meu. Eu vou desfazer isso aqui pra recrutar... Pra fazer madeira aqui em cima. Vou descer com esse exército aqui. E vou fazer um novo exército aqui embaixo. Esse exército aqui de baixo... Aqui não, né? Acho que é nessa província aqui. Pera aí. Qual que é a província? Acho que é essa província aqui. Que tem machadeiros e lance... Escudeiros e... E outras paradas. Deixa eu ver aqui. Uma prece pra... Afrodite. Crescimento e satisfação. Acho que não tem... Ah, meu. Agente upou de nível. Mesmo sendo um completo idiota. Taxa de sucesso de agentes inimigos. Vou pegar isso aqui. Acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Deixa eu ver. Eu queria muito tirar o Aquiles desse lugar aqui. E descer com ele. Mas acho que eu vou ter que lutar contra esse exército aqui gigante aqui vindo aqui. Vamos lá. Olha só. As amazonas resolveram nos atacar. Arqueiro, fundeiro, arqueiro, fundeiro. Olha! Vou dizer pra você... Que a gente tem o que é preciso pra acabar com elas. Mais rápido do que elas tem pra atacar. Vamos lá. Seguinte. Tá todo mundo posicionado aqui. Elas receberam reforços. Acho que eu vou querer lutar com as amazonas desse lado aqui, mano. Eu vou querer lutar com elas desse lado aqui. Vem pra cá. Vamos vir pra cá. Elas tem vantagem, mas a gente pode vir pelas árvores e acabar com essa vantagem todinha delas. Acho que eu vou vir pra cá, pra baixo. Eu vou acercar elas, na moral. Vamos passar por dentro. A gente tem unidades médias. Nossas unidades leves aqui vão dar conta de passar pela floresta sem problema. Ih, mano. Elas estão no high ground. Olha isso aqui. Agora que eu vi. Não tem como matar as amazonas daqui, não. Será que tem como tacar lança nelas? Vou vir pra cá. Vou jogar javelin nas amazonas daqui de baixo. Vou fazer isso, mano. É coisa de filha da puta, mas eu vou fazer isso. Vamos pra cima. Vou atacar ali. Bufa todo mundo. Vai pra cima das arqueiras. Vai pra cima das andromachos. Andromacho é um nome engraçado, né? Será que eu consigo acertar aqui, mano? Acho que não dá pra acertar. Acho que não vai dar pra tacar a lança onde eu quero ali. Talvez dê. Vamos ver. Cara, se der pra jogar lança vai ser muito engraçado. Charge essas espadachinhas aqui. Duela com a mulher aqui. Duela comigo, mulher. Muela comigo, dué. Ih, deu uma travada. Essas aqui vão fugir já já. Ah lá, tá funcionando. O lanceiro tá acertando aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá pegando nas escolhidas de Hipólita, que são as arqueiras roubadas aqui. Charge aqui. Ela fugiu aqui do duelo? Fraquinha. Aqui a gente veio recuar. Aqui a gente tá matando as escolhidas de Hipólita. Dá pra atacar Javelin em todo mundo que tá passando aqui. Pô, matei ela. Mata essa arqueira aqui. Aqui deu certo. Conseguimos. Vamos bater nessas cavaleiras aqui, mano. Porque elas são muito fortes. Caramba, tamo ganhando, galera. Vamos vim cá pra cima agora, pra não morrer pra... Pra fogo, amigo. Pra cá. Ah, ganhamos, doido. Resolveram nos atacar no campo de batalha. Se fuderam. Eu vou só matar ela. Essa melhor na... Melhor na guerra, o nome da mulher. As a mulher não tem... Essas Amazonas não tem nem nome, cara. A mulher não tem nem... Damas de guerra. Elas precisam morrer, essas damas de guerra. A guerra não é lugar para uma dama, galera. Comentários machistas. A gente se vê por aqui. Porra, mata... Porra, mata a Amazona, velho. Tá de palhaçada. Ele não foi na Amazona. Ela vai fugir. Não vai ter como matar ela. Ele tá... Ele tá parando no... No meio do caminho. Ele não vai conseguir. Eu bufei, ele não vai conseguir. Ela bateu na árvore. Ela vai fugir antes. Cara, era duas... Três espadadas, ela morria. Mas o jogo trola a gente. Iiii! Ah! Ah! Filha da puta! GG. Ah! Morreu! Não toma banho, ó. Vou me curar. Ah, quem é esse cara, hein? Que vai me dar dinheiro por pedra. Ele é amigo dos dardânicos. Desfavorável, não quero ser seu amigo. Ele é aliado dos troianos. Caguei, mano. Aqui em cima. Acho que eu vou aceitar. Prece de Afrodite atendida. Aliado, Micena, se move contra povoado. Ira de Zeus. Que merda que deu aqui, mano? Meu, os caras não param de saquear a gente. Meu! Zeus ficou puto e destruiu seu povoado aqui. Foda, hein? Fueda, mano. Vamos ver. Aqui ninguém atacou a gente. O Achilles conseguiu... O Achilles não, né? Os aliados conseguiram bloquear aqui. E o Enes tá vazando aqui. O Enes tá indo embora, desgraçado, caralho. Vamos dar upgrade aqui que os caras quebraram tudo, né? Vagabundo, desgraçado. Enes é um cuzão de merda. Tá, como é que a gente faz aqui? Quais unidades boas tem nesse lugar aqui? Hum... Tem carruagem aqui, né? Acho que eu vou trocar esses marteleiros aqui por carruagem, na moral. Vamos vir pra cá. Mandar esse centauro aqui embora. Kika ele. Recruta três carruagens. Putz, pra recrutar carruagem tem que ter madeira, né? Acho que eu consigo madeira numa permuta. Vamos ver. O Menelau tem... O H-Menon tem muita madeira. Ele quer bronze. Duzentos de bronze. Novecentos de madeira. Hum... Dinheiro... Acho que... Quarenta. Cinquenta. Foda, né? Cem. Eu acho que... Mais bronze seria melhor pra ele, no caso. Quinhentos de bronze, não. Porra, não vou te dar tudo isso de bronze, não, velho. Vou te dar só duzentão só. Sai fora. Hum... 10k de comida. Duzentos de bronze, novecentos de madeira. Vou dizer que é um bom acordo, né? E eu vou recrutar... Uma carruagem... Agora. Carruagem com lança de duas mãos. Essa carruagem eu vou usar no lugar do cavalo, muito melhor. Estrutura danificada. Não tenho nem como consertar. Foda, né? Consertar só o negócio de comida. Os dois que o param de nível aqui na porradaria, deixa eu ver. Minha cidade. Ah! Lugar de mulher não é na guerra, não. Pronto. Falei aquilo que ninguém pode falar nos dias de hoje. Aqui tem um santuário de Hefesto. Vou consertar só a cidade. O que que eu posso consertar aqui, hein? Campo de agrupamento. Pra gente tretar. Eu vou consertar... Demolir não, mano. Não vou demolir nada, não. Cara, o pôr de nível, mano. Esse cara não para de upar de nível. Acho que eu vou só encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente vai estar tomando a nova capital dela, Sardis. Que é essa região aqui. E aí vai sobrar apenas pra cima aqui. E Lícia aqui pra baixo. Eu não quero entrar em guerra com todo mundo. Mas acho que vai ser inevitável. O Baticles, que é o nosso camarada, tá descendo aqui. Do que ele descer aqui... A gente já vai poder fazer um exército muito melhor pra ele. Eu vou dizer uma coisa. Deixa eu só botar uns pontos aqui nos personagens. O próximo vídeo promete. Vou estar fazendo um exército decente. Vou estar segurando o território que a gente tem. Não vou avançar. E vou fazer um exército tipo do Patroclus. Com monstros e o caralho. Só que com monstro vai ser difícil. Porque não é todo lugar que tem monstro, né? Mas definitivamente vai ser um exército bom. Bom... Vou encerrar por aqui, meus amigos. Fui!